Isso é The Boss Às vezes tudo é questão de não fazer mais questão Quantos não eu tive que tirar da minha boca Pra não arrancar outras roupas Quantas vezes tive que prender o meu instinto Pra não soltar meu amor por lá Enquanto você tá solta Provavelmente cê diminua Abaixando o banco, desabotoando diz Enquanto sem futuro, caça uma rua escura Cê não merece eu Merece o malandro que eu vou mirar Cê gosta dos que mente, dos que engana Dos que transa e depois some tanta O vagabundo que era só na sua cama Agora vai viver pra vagabundinhar Ficar torcendo pra uma boca cancelar E ter pressa na agenda pra eu te pegar Cê não merece eu Cê não merece eu Cê não merece eu Cê não merece eu E já errou Enquanto você tá solta Provavelmente cê diminua Abaixando o banco, desabotoando diz Enquanto sem futuro, caça uma rua escura Cê não merece eu, merece o malandro que eu vou virar Cê gosta dos que mente, dos que engana, dos que traz e depois some então O vagabundo que era só da sua cama agora vai viver pra vagabundear Fica torcendo pra uma boca cancelar e tem brecha na agenda pra eu te pegar Cê não merece eu, cê não merece eu, cê não merece eu, cê não merece eu Que pipoca! Quem gostou faz a mulher? Isso aí Rodolfo galera! Filho para hoje, Deus abençoe meu irmão Cê sabe quando cê tem um amigo de verdade, quando ele se conta tudo que viu Aí tem cerveja, tem Aí tem cigarro, um pouco mais tem Porque a notícia que eu vou te dar, você tem que tá fumando e bebendo sentado Não aguentaria ver Tem uma conhecida sua usando a cor que não é pra beber Vai acredita em mim Não espera essa volta, porque não tem volta Já tá com os dois mais do que Ela já tá de vergonhada Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde vinha na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se mete, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Pode ser difícil, mas eu conto mesmo Vê com o amigo, mas não esconde Não aguentaria ver Tem uma conhecida sua usando a cor que não é pra beber Vai acredita em mim Não espera essa volta, porque não tem volta Ela já tá com os dois mais do que Ela já tá de vergonhada Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde vinha na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se mete, se chora ou empurra o cara E não sabe se beija, se bebe, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação O que viu que seu amigo viu e não sabe onde vinha na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se bebe, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Isso é Beboche, esquece Tem gente que fala que ama, mas te deixa falando Tem gente que fala que volta, mas só Deus sabe quando Tem gente que passa a impressão de não ser ser humano Tem o fogo por fora e por dentro, parece que tá congelando E eu dou azar demais em devo ser o melhor Em sair de um erro e entrar em outro pior Pedalha de ouro pra mim Campeão de amor Siga no Instagram Vou parar de fazer amor com sentimento Filantrateja mais velho com sentimento Filantrateja mais velho com sentimento Filantrateja mais velho com sentimento E outra vez é mais velho que mais Só primeiro E eu dou azar demais Devo ser o melhor Nem sair de um ego E entrar em outro pior Medalha de ouro pra mim Campeão de amores Vou parar de fazer Amor com sentimento E outra vez é mais Bebe mais, só primeiro Se depender do meu novo erro Eu vou ver muita gente sofrendo E outra vez é mais Bebe mais, só primeiro Vou parar de fazer Amor com sentimento Milantra vez é mais Bebe mais, só primeiro Se depender do meu novo erro Eu vou ver muita gente sofrendo Milantra vez é mais Bebe mais, só primeiro É o tal do pilantra É, muito obrigado A você vai, hein? A você vai, hein? A você vai, hein? Desculpa visitar Eu só vim te falar Tô a fim de você Se não tiver Você vai ter que ficar Você vai Vai namorar comigo sim, vai comigo a razão Se reclamar você vai casar também Com comunhão de beijos, seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo a razão Com comunhão de beijos, seu coração é meu O meu é seu também, vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim, vai comigo a razão Se reclamar com comunhão de beijos, seu coração é meu O meu é seu também, vai namorar comigo sim Vai comigo a razão, se reclamar você vai casar também Com comunhão de beijos, seu coração é meu O meu é seu também, vai namorar comigo sim Ah, você me pisou, não me pisou? Calma, você me pisou, eu gosto que já inventou a desigual Quando você me usou, me usou, me usou A bola da nossa do Bruno e Marboni Eu pego pra esquecer De que você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada De que você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada Bora, bora! Eu pego pra esquecer Se fosse pra lembrar eu anotava De que você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada Não quero me... Nada, 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 nada Chora, meu, vai namorar comigo sim Eu pego pra esquecer Se fosse pra lembrar eu anotava De que você não quero me lembrar de nada Nada, 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 nada De nada, 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 nada Não vai virar tendência o que a gente criou Vai quebrar cartório que a gente inventou Então, é Vejo isso no ar Um argentino que combina De se encontrar Cada um com o seu sobreio e com o seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se corre dois mil A gente criou um novo Estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo A gente criou um novo Estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo Isso é tudo Isso é tudo Isso é tudo Isso é tudo E se encontrar O senhor A gente nunca combina De se encontrar Cada um com o seu solo e com o seu solo pra lá Cada um faz seu papel Não tem fidelidade, mas se tromba é dois mil A gente criou um novo Estado civil Estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo E a gente criou um novo Estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, só você, vai, vai A gente criou um novo Estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo A gente criou um novo Estado civil Civil pega, civil beijo, civil transe, pega fogo Não se viu, tamo solteiro de novo Rapaz, se não se viu Esqueça tudo Esqueça tudo Quem gostou faz barulho, Brasília Faz barulho, Brasília Fala na praia Obrigado, Brasília Lançou de palmas O embaçador Quem gostou faz barulho aí, gente Que pancada Em breve Em todo boteco do Brasil Esse cabaré também Cheiro de azarro no ar Na mesa Na mesa um litro de campare Esperando uma delas ligar Doida pra matar sua vontade Eu não menti pra nenhuma das duas Mais uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Aqui voar Eu deixo ir Aqui cair Fica comigo Se as duas caíam Não tem culpa Se ela não sabe voar Chama Para cima Eu não menti pra nenhuma das duas Mais uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Aqui voar Eu deixo ir Aqui cair Fica comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima Aqui voar Eu deixo ir Aqui cair Fica comigo Chama no beat Vou jogar as duas pra cima Já que tu não deu valor pra mim Agora vai ser do meu jeito Se o nosso amor deu ruim Vai ser só no Instagram Tu me pede eu vou Mata a sua vontade Macapotado Vai ser só sacanagem Tu me pede eu vou Mata a sua vontade E a condição você já sabe É sem sentimento nenhum Eu vou te pegar só de maldade E a condição você já sabe É sem sentimento nenhum Eu vou te pegar só de maldade E a condição você já sabe É sem sentimento nenhum É sem sentimento nenhum É sem sentimento nenhum Cadu Martins É pra tocar no paredão Tu me pede eu vou Mata a sua vontade Macapotado Vai ser só sacanagem Tu me pede eu vou Mata a sua vontade E a condição você já sabe É sem sentimento nenhum Eu vou te pegar só de maldade E a condição você já sabe É sem sentimento nenhum Eu vou te pegar só de maldade E a condição você já sabe É sem sentimento nenhum É sem sentimento nenhum Cadu Martins É sem sentimento nenhum TG Bate da estrada E o universo de prontinho Com mais uma que explodiu Tamo junto Fortaleza Muito obrigado Saque façam Abaixa esse dedo Apontado pro meu choro Respeita os outros Respeita o sofrimento dos outros Porque saudade Que é saudade Chega embaixo de chuva E eu bebeu nas três da tarde Na calçada Gritando pra quem tá ajudando Ao meu redor Cês não devem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não O que cês faz quando o amor da sua vida Mete o perno no pão Cês não devem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não Me ensina aí a esquecer Sem bebida Cês não é o bichão É a gente vive falando aí de volta por cima De balada e pá Mas na hora que o álcool põe fogo na memória Neguei cai mesmo Então não me julga Abaixa esse dedo Apontado pro meu choro Respeito os outros Respeito o sofrimento dos outros Porque saudade Que é saudade Chega embaixo de chuva E eu bebendo as três da tarde E na calçada Gritando pra quem tá julgando ao meu redor Cês não devem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não O que cês faz quando o amor da sua vida Mete o perno no pão Cês não devem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não Me ensina aí a esquecer sem bebida Cês não bebem não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não O que cês faz quando o amor da sua vida Mete o perno no pão Cês não bebe não Cês não sofrem não Já perdeu alguém Cês tem coração Oh não Me ensina aí a esquecer sem bebida Cês não é o bichão Se o céu tá nublado Se o dia tá claro Se o clima tá quente Ou se vai chover São coisas que a gente não pode prever Do botão pra fora Pessoas e decepções E vão acontecer São coisas que a gente não pode prever De novo eu tomo porrada em porrada Depois de umas bocas erradas Tem um beijo que é de Visão de mágoa Tipo esse céu Que é o que eu escolhe Simplesmente acha Eu escolhi te amar Que eu vou sempre ter você Escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passou deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto E você de noiva E você de noiva Está lindo o seu valor Que eu tô de terno preto Que eu vou sempre ter você Eu escolho ser feliz Que eu vou sempre ter você Eu escolho te amar E pra sempre ter você Escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passou deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto E você de noiva É por causa da sua Oh, as nossas escolhas Alô, seu palo! Puta que pariu! Conto de fadas! Jorei ser diferente Falei que era feio, homem que mente E me sentia bem com os seus falantes Mas para esperem um pouco Deixou-te falar Menor de fã Jorei não te deixar Falei que não ia te fazer chorar Que apostaria tudo nessa relação Mas para esperem um pouco Tenho a explicação Então te conquistei E desse seu amor que eu provei Te coloquei no fundo de ilusão Depois que me entregou seu coração Solta a voz Agora pode me xingar Que pra mim tanto faz Falei se revoltar Mostrar a sua ira Que era a tua Precisa Entenda que não quero mais Passou, ficou pra trás Agora tanto faz Que eu não sinto nada Você traiu No meu corpo De fadas Jurei não te deixar Falei que não iria te fazer chorar Que apostaria tudo nessa relação Mas para esperem um pouco Tenho a explicação Então te conquistei E desse seu amor que eu provei Te coloquei no fundo de ilusão Depois que me entregou seu coração Agora pode me xingar Que pra mim tanto faz Falei se revoltar Mostrar a sua ira Não, 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 não Entenda que não quero mais Passou, ficou pra trás Agora tanto faz Agora tanto faz E eu não sinto nada Você caiu no meu quanto Pode falar que você está feliz com meu erro Pode falar que você está feliz com meu erro Seu incorreto No seu discurso No seu discurso Na praça Vai lá no esculacho Acaba comigo Vim passar a sua barra Se você gostar do amor Quando eu implorava Era só terminar ao invés de me largar pras sanças Vai ver você queria isso mesmo Vai ver você tá feliz com meu erro Não espere uma gota de arrependimento cair Porque eu sei que cê já tava com a mão na porta só esperando eu trair Pra sair, pra ir mesmo e não me envergonho Porque isso fez a gente terminar, então realizei seu som Campo Grande! Joga a mão nesse nível e vem Vem, vem Agora é fácil você me xingar tudo e falar que eu não presto Agora é óbvio que eu vou ser defeito, vou ser o incômodo No seu discurso, na praça Vai lá nos gulaches, acaba comigo Limpar só sua barra, joga nas minhas costas uma culpa que é nossa Vem, vem, vem Era só ter me dado o amor quando eu implorava Era só terminar ao invés de me largar pra trás Vai ver você queria isso mesmo Vai ver você tá feliz com eu Vem, 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 vem Era só ter me dado o amor quando eu implorava Era só terminar ao invés de me largar pra trás Vai ver você queria isso mesmo Vai ver você tá feliz com o meu erro Não espere uma gota de arrependimento cair Não espere uma gota de arrependimento cair Porque eu sei que você já tava com a mão na porta só esperando eu trair Pra sair pra sair pra aí mesmo e não me envergonho Porque isso fez a gente terminar Então realizei seu sonho Realizei seu sonho Assume, vai Acho que a gente é os últimos solteiros aqui, viu Daquele jeito, moleque Chama Um grupo maior silêncio, Gui Perdemos vários soldados Alô, prisioneiro Alô, amarrado Alô, gemado Vem comigo Meus amigos que me ensinaram a não namorar Tão tudo namorando Mas se ficar só com uma boca Fã se for não tinha tanta boca na rua Fã sobrando Tô num posto Tomei 11 Forever Forever Alô E no grupo De nosso silêncio Fã se for não Vem comigo Vem comigo Vem comigo Todo mundo vendo Eu piseiro Encostado Eu piseiro Bota mal Tá batendo A via descendo Todo mundo querendo Hoje é só eu Na bagaceira E eles As mulheres Todo mundo vendo Eu piseiro Encostado Mogo preto Bota mal Tá batendo A via descendo Todo mundo querendo Hoje é só eu A bagaceira As mulheres Quer não deixar Guilherme Tô num posto Tô num posto Tomei 11 Tomei 11 Tomei 11 No grupo As mulheres As mulheres As mulheres não deixam As mulheres não deixam Tomei 11 É que eu acabei de terminar Tomei 11 Tomei 11 Eu desejo Tomei 11 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 Eu sei que não vão te faltar, convites pra me esquecer Uma hora não vai recusar, vai sair pra beber Se abrir teu sorriso certeza vai parar a festa Se dançar descendo até o chão, vai chover a conversa Só pra me esquecer vai dormir com estranho Mas não é um bom plano Depois do amor, que não é amor Vai levantar dessa cama mil vezes pior que deito Depois do amor, vai ver que errou Acredita quem tá te falando tentou e falhou Eu sei que não vão te faltar, convites pra me esquecer Uma hora não vai recusar, vai sair pra beber Se abrir teu sorriso certeza vai parar a festa Se dançar descendo até o chão, vai chover a conversa Só pra me esquecer vai dormir com estranho Mas não é um bom plano Depois do amor, vai ver que errou Depois do amor, vai ver que errou Depois do amor, vai ver que errou Acredita quem tá te falando tentou e falhou Estranhamente Acordem de ressaca, mas com gosto da gente Seu cheiro na minha roupa e na minha mente Pedi, tá um Coração tá com as partidas diferentes Sigam no Instagram Menor do Será que eu tô apaixonada Veja por que eu pago Por aquela boca de balada Que deixou meu beijo abalado Eu ligo, ligo E você nada, nada De atender minha saudade alterada Quanto mais coração cheio, mais copo secando Quanto mais você me esquece, mais eu vou lembrando É você no desapego e eu me apegando Quanto menos eu aí, mais eu aqui te amando Quanto mais coração cheio, mais copo secando Quanto mais você me esquece, mais eu vou lembrando É você no desapego e eu me apegando Quanto menos eu aí, mais eu aqui te amando Será que eu tô apaixonadamente apaixonado Por aquela boca de balada Que deixou meu beijo abalado Eu ligo, ligo E você nada, nada De atender minha saudade alterada Quanto mais coração cheio, mais copo secando Quanto mais você me esquece, mais eu vou lembrando É você no desapego e eu me apegando Quanto menos eu, mais eu aqui te amando Quanto mais coração cheio, mais copo secando Quanto mais você me esquece, mais eu vou lembrando É você no desapego e eu me apegando Quanto menos eu, mais eu aqui te amando É você no desapego e eu me apegando É você no desapego e eu me apegando Quanto menos eu aí, mais eu aqui te amando Faz tempo que não quente uma piada a mim Através Sigam no Instagram Distorce minhas palavras só pra ter razão Bosch, 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 bosch Você levantou da cama já na defensiva Parece que você ama uma discussão Defeito todo mundo tem Mas na sua cabeça só você que não Nunca erra, nunca se altera Nunca solta um palavrão É difícil conversar com a dona da razão Vai ganhando a briga e me perdendo Vai que uma hora eu me rendo O seu ego tá me expulsando Pouco a pouco do colchão Já já cê vai dormir sem eu passando Frio coberta de razão Vai ganhando a briga e me perdendo Vai que uma hora eu me rendo O seu ego tá me expulsando Pouco a pouco do colchão Já já cê vai dormir sem eu passando Frio coberta de razão E pra cantar com a gente, Matheus e Cauã Defeito todo mundo tem Mas na sua cabeça só você que não Nunca erra, nunca se altera, nunca solta um palavrão É difícil conversar com a dona da razão Vai ganhando a briga e me perdendo Vai que uma hora eu me rendo O seu ego tá me expulsando Pouco a pouco do colchão Já já cê vai dormir sem eu passando Frio coberta de razão E vai ganhando a briga e me perdendo Vai que uma hora eu me rendo O seu ego tá me expulsando Pouco a pouco do colchão Já já cê vai dormir sem eu passando Frio coberta de razão O seu ego tá me expulsando Pouco a pouco do colchão Já já cê vai dormir sem eu passando Frio coberta de razão Frio coberta de razão Frio coberta de razão Frio coberta de razão Rasgue as minhas cartas E não me procure mais Salva de palmas por favor Que assim Será melhor Lindo O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Mas se tiver, devolva-me Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto Repito tudo, repito tudo De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto, não minto Nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdoa E agora, e agora vai, vai com raiva E agora, quem faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros braços No abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui Não vejo mais você faz tanto tempo Essa é de matar o pião com um tiro só Eu só não pulo aqui porque tá cheio de pedra no chão Essa mata o pião com um tiro de 22, sozinho Era pra ser Só uma ficada Só uma roupa tirada Era pra ser Então não Só uma noite mais nada Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu tempo me impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa Ah... É o L.P. Guilhelmi E pra você não esquecer É o L.P. Guilhelmi e o L.P Mas eu nunca vi um beijo tão gostoso Seu perfume impregnou em mim Mas só quando eu cheguei em casa e deitei na cama eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boba E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada na minha roupa Se a saudade tá grudada na minha roupa E você não esquecer Isso é Dan Lelys e Rua Marcos e Vinícius E isso é Rua Marcos e Vinícius e Dan Lelys Vê a senhora E aí Vocês são só amigos ou tão namorando? E aí A gente sumindo e o povo perguntando Já tá acabando o repertório de desculpa Digita One Sigam no Instagram Menor Bosh 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 No sigilo a gente tapa No escuro é só tapão na bunda Na frente do povo, tapinha nas costas A gente pega Mas a gente tapa No escuro é só tapão na bunda Na frente do povo, tapinha nas costas Ai ai Só quem faz escondido levando o copo lá em cima e vai muito barulho Só existem seis pessoas Que sabem que a gente mata a nossa sede Eu, você e essas quatro paredes Só existem dois amantes E o resto do mundo querendo saber a verdade Deixa na curiosidade No ao vivo a gente nega No sigilo a gente topa No escuro é só tapão na bunda Na frente do povo, tapinha nas costas A gente nega Mas a gente topa No escuro é só tapão na bunda Na frente do povo, tapinha nas costas A gente nega Mas a gente topa No escuro é só tapão na bunda E na frente do povo, tapinha nas costas A gente nega Mas a gente topa No escuro é só tapão na bunda Na frente do povo, tapinha nas costas Ai, 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 não mistura só tá bom na bunda E na frente do povo, tá bem nas costas Ai, ai, ai Não mistura só tá bom na bunda E na frente do povo, tá bem nas costas Um cara na frente do povo tetrabe 9 O povo converso é demais Na frente do povo tetrabe 9 Porque escondido, né? É possível Obrigado meus amigos Tamo junto demais Sucesso mais uma vez A gente junta, você sabe que sempre dá bom Tamo junto Me diz quando vem Coração tá burroco show Vem se meu neném Ou de nome amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado Amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado Amor que não passa